E aí pessoal, beleza? Queidazinas aqui com mais um vídeo novo Espero que entenda, o YouTube está sempre mudando as regras E eu tenho que mostrar o meu rosto, claro E eu vou reagir aqui com vocês várias batalhas absurdas Fatalities absurdas que eu sei que vocês gostam demais, rapaziada Estão sempre me apanhando, deixando o like, ativando o sininho E deixem sugestões de temas, rapaziada Obrigado a todos vocês pelo apoio e também pelo carinho, rapaziada Então bora lá reagir, bora lá, bora lá Um medio bait e eu boto minha presença aqui em vitória É, mesmo o blá 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 eu conheço a cisquinha, é sempre mesmo história Tem MC que faz e faz pelos seus dias de glória Já alguns pensam que é o dinheiro que vai ficar na memória Meus parabéns, 90, você encheu o colso dos MCs do seu estado Que muito por aí são reivindicados Só que me desculpa se eu não consigo fazer isso Mas minha estrela é indrabilha Pra eu fazer isso pelos meus amigos Tenho que pôr no bolso da família Em breve eu vou trazer um vídeo especial com os 15 melhores fatais da realidade de você, porque vocês gostam demais desse filme O que você fala? Sabe por que você não fala do que você vai pra quebrada? Porque no final você não se faz nada Isso o que você tá falando, tá apontando tempo Só que no volte atrás do celular Eu vou te contar um segredo Pergunta na minha quebrada, quem dessa porra vira a inspiração A diferença entre o seu pai e o meu, é que eu, meu, não precisa tá na gravação Mano, só que você não entendeu, o bagulho eu acho que você não percebeu Eu só falei que eu fortaleci minha quebrada, e nenhum momento, mano, eu desmereço o seu Só que você que me desmereceu, tá ligado, mano, que eu posso ser infeliz Se você quer falar da minha caminhada, pega o gelo do seu ponto e dá na mão dos MC Ele tá falando de novo, esse cara aqui é apelativo Eu tô dando corda pra esse round, porque até agora, essa porra não tem nenhum sentido E sinceramente, ele veio falar que o Big Mike desmereceu, o que que aconteceu? Na verdade, o que eu falei foi que você perdeu o nacional, aí foi que você se doeu Ah, tudo bem, só que é um bagulho que você não entendeu Realmente não, eu perdi, eu tentei duas vezes, você foi uma vez e venceu Tá tudo bem, olha só, ele falou de mim há um tempo atrás, você tá vendo? Agora é da sua própria conquista, me fala o Big Mike, quem que tá desmerecendo? Caralho, tá difícil, parece que dá burro e ponto de faca Pelo amor de Deus, chama o intérprete de Libra, pra traduzir pra esse babaca Cê não é maldade, noventa, é batalha de rima e eu de praça a tradução O noventa não é o mesmo de antes, um tempo já, o outro leva pro coração Caralho, é sempre a mesma coisa Parece até burro e ponta de faca Isso é esse, não resolve no burro, cê tá dando carada na ponta de bala Porra É tipo o Johnny que eu falo pra tu Não precisa de intérprete de Libra Eu fiquei Mike nessa batalha, você já tô Barulho, 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 barulho Sabe o que eu acho moda nos antigamente? Mano, eu te falo que agora eu quebro seu dente É que Não foca na história do presente Só foca no vez antes e hoje tá ausente Nossa, ele já passou, cumpriu tabela Por isso agora noventa se recomponha Cê cumpriu tabela, mas olha que coisa feia Teve que passar de fase, mas passou foi mais vergonha Pra entender, calma que eu sei contar e cê não Cê vai aprender depois quando tiver no caixão Se cê não entendeu, vem pra abaixar teu ego A tampa é do caixão e o curi que bate o plego Ai, o cara é prepatente, só fala do passado Não fala do presente, não fala do presente na parada Me fala dos dois a zero que eu te dei semana retrasada Na moral, o cara quer desmerecer e falar do meu nacional Ai que eu acho que ele manda mal Você que não tem passado nem que o curi te perde no atual Da hora, mas só que isso também foi no passado Duas semanas atrás seu pensamento é atrasado Me fala do passado, pois o noventa decola Então me fala do palco que eu tô te dando e é agora Que palco cê tá me dando? Porque sua punchline é fraca, cê só tá gritando Esse que é o mal dos MCs Quer me ganhar falando do que vai fazer? Te ganho falando do que eu não vi Não, eu não falo meu mano, eu causo o teu fim Por isso que agora, tua bala é de festim Você não sabe da onde eu vim Não falo do que eu vou fazer, a minha atitude fala por mim Sua atitude fala a você Realmente mano, esse papo é eterno Realmente eu não sei da onde que você vem Mas não sei pra onde eu te mando, o nome de lá é inferno Pra ensinar o capeta a rimar E pra avisar que o dia eu vou te mandar pra lá Se você não entendeu do detalhe Eu fiz o inferno congelar quando abri a boca e fiz freestyle Tudo bem moço, tipo Jesus Nesse inferno peguei no pescoço E eu digo pra ti Jesus pegou no pescoço do diabo E eu no pescoço do burri Passava de pau Aí, tu já tem metade do nome Pra fazer improvisado Só que você ainda não entendeu Que não é capacitado pra dar no estado Até porque você é santo Eu ataco desde o início Pra representar o teu santo Só te faltou o espírito É mais à frente Vai entendendo, escuta tua beleza Eu rimo a sério, ninguém gritou Então vou continuar, eu tenho certeza Até porque eu vou gastar Aqui perante os meus Hoje eu vou mandar um cabeleiro de volta com a cidade de Deus Oh, quando é rima gênero ninguém te dá uma porra de uma atenção Oh, aí você vem como um bobo da corte Um bicho de estimação Então é melhor você parar Porque uma verdade é o que eu sei Eles só me elevam a sério porque eu ainda tenho o título de rei Oh, tem hora na minha cara, eu posso te amassar Você tá todo assim É porque os fãs dele sem ele só vem pra assustar Oh, então é melhor você parar Minha rima é de conceito Você é uma balaçada E se eu cuspir é porque eu não respeito Tem que respeitar o adversário, calma mano Senão não tem trajetória Eu fiz assim que tava doendo Tu tá animando, ó Aqui o beat tava em vitória O papo é reto, esse é teu fundamento Tem certeza de que tu é o rei? Eu sou rei do entretenimento Oh, do entretenimento Então, é por isso que eu vou ter que falar Mano, você é um cuzão Oh, então eu peço pra que você se revele Ele grita da dor nos ouvidos Eu só grito pela dor na pele Dá moral, ó Ó vacilão Ele tá gritando igual o Pedrinho Pra fazer apelação Não tem problema Eu sei apelar Eu sei fazer sim É pra apelar Por favor Faz barulho pra mim Faz barulho pra mim Faz barulho pra mim Oh, e depois ele ainda vai querer criticar o Pedrinho Ele pede grito Olha, eu sou da casa, não me irrita Se fosse pra fazer assim eu pedia Faz barulho, pare a cica Aí Oh, 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 oh Aí, dois, um, rima Faz barulho, cara e a cica Não tem problema, eu sou verdadeiro Faz barulho, cara e a cica, o Espírito Santo Faz barulho no Brasil inteiro Eu sei que você é da casa Que você falou no início Eu vim aqui e te bati Eu acho que eu sou o hóspede maldito Oh, hóspede maldito Eu pedi que cês fizeram o sinal Agora eu vou explicar Por que que ele toma um pau E primeiro ele vai chegar Com um monte de rima vagabunda Vai voltar com uma placa de feijó De CH e o santo na puta Uma salva de um pau Na sua linha Eu, eu, mas tô com sarro a cidade Vem, vindo a cidade Vai aprender com a criança Como que faz um freestyle de verdade Porque eu mando no trio Porque eu vim do sul Cê não vai entender Vai tomar do clu É, eu sei cê não te encorre em casa Cê num beat bem melhor que tu Pega, levanta, cê tá trevendo na minha frente Não era pitico de raça Cê na cabeça corrente Amigo, cê vai tomar no cu Lembrou que o Chihuahua mordeu acho pitico Chihuahua, então perto a visão Enquanto eu tô ladinho na minha rua Você é Chihuahua de madame darate no portão Então cê pega a fusão Só que agora cê nunca me ouça Ele veio lá do filme das franquelas Esse Chihuahua tá dentro da bolsa Então cê pode chamar as irmãs da minha gout E sabe que eu vou pro céu E no que dó de tudo Você pensa a temporada Porque você tá ligando Que estou sendo teu papel E você para de Gacha no Pit E você sabe que eu to na rua Hein, u es웠 Engraça no Pit Especai o rimão Éiei, éiei, éiei Éiei, éiei Éiei, éeei, éiei, 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 éiei Éie, éiei, 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 éene Não, não vai perder pro Jamoel Quero que você se foda, você não cumpre o papel Eu odeio branquela e você vai pro céu De madeira, de roda, nas branquelas é só latré Ei, 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 ei Cristal em quem? 3, 2, 1 Faz o verso que é foda, empolga Eu tô na plateia, batalha de roda Você não entende por isso que agora você vai virar moda É lhe falar do filme, achando que é foda Dessa vez é o latrão que tá de cadeira de roda É, 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 é Não saiu de cadeira de roda, truta Sabe que eu chego na linha Independente de qualquer coisa Sabe que o verso agora é na minha Independente de ser latrão Sabe que eu chego na linha Eu prefiro as pretonas Mas tô fudendo as branquinhas Então rapaziada, obrigado a você Assistir o vídeo aqui até o final Deixa o like, se inscrever, ativar o sininho E eu agradeço de verdade você aqui no canal Ok das Rimas Em breve vou trazer um vídeo de 30 melhores fatalities 30 minutos de fatalities absurdas Os 5 bate-voltas mais vistos das batalhas Um tema que você gosta demais aqui rapaziada E também tem, também vou tentar fazer Compilação de cada MC individual MC que você gosta muito Os MCs que mais ganharam batalhas também Eu vou fazer também, tentando trazer sempre Um conteúdo diferenciado que você gosta muito Eu sei que você gosta de verdade E também está sempre apoiando Ativando o sininho Deixando o like Se inscrevendo E também aproveite Para deixar sugestões de temas Um tema que você gosta demais De assistir aqui no canal rapaziada Um tema muito viciante Um flow viciante Um flow absurdo Aquele bate-volta histórico E também rounds históricos memoráveis Eu gosto muito de fazer rounds históricos Principalmente de terceiro round Que eu sei que vocês gostam muito rapaziada Tamo junto Obrigado a todos vocês pelo apoio e pelo carinho Que aí das Rimas aqui Falou! Tchau! Tchau!